Os três representantes gaúchos da Série A formalizaram, em parceria com a Federação Gaúcha de Futebol, um pedido à CBF para que seus jogos por Brasileirão e Copa do Brasil sejam adiados em 20 dias. A solicitação dá margem para que as datas sejam alteradas em caso de necessidade. A entidade que organiza o futebol brasileiro deve oficializar na terça-feira sua posição, mas é tendência de acatar a demanda do Grêmio Inter e Juventude. Os clubes anexaram um documento atualizado à situação do Estado. A dupla Grenal não está treinando e alguns de seus jogadores e funcionários tiveram casos invadidos pela água ou estão impossibilitados de se deslocar. O Juventude está conseguindo treinar, mas sem perspectiva de jogar. Os jogos de Grêmio Inter pelas competições da Comebol estão sendo analisados. A Confederação Sul-Americana avalia as situações, mas a tendência de que as partidas por Libertadores contra Estudiantes na Arena e Sul-Americana Delfim no Beira-Rio sejam adiadas.